Vamos falar de segurança agora? Um homem foi preso pela polícia, suspeito de assediar crianças em frente a uma escola aqui em Blumenau. Nós vamos conversar com a Danúbia de Souza agora, que está lá em frente à escola Adelaide Stark, e vai contar pra gente os detalhes do que aconteceu ontem aqui em Blumenau, Danúbia. Pois é, Joelson, estamos ao vivo aqui em frente à escola. A situação aconteceu aqui, ele teria estacionado o carro aqui. É uma situação que começou na semana passada, quando ele teria abordado a primeira criança de 10 anos de idade. É um motorista de um Peugeot vermelho 307, ele abordou a criança, ele estaria, segundo a investigação da polícia, segundo informações da Polícia Civil, fazendo atos obscenos dentro do carro, mostrando ali as partes íntimas. Essa criança, então, avisou pra mãe dela, a escola, a Polícia Civil já estava de olho, e aí ontem repetiu a situação. Ele fez o mesmo aqui em frente à escola, ele teria abordado primeiro uma professora e depois uma criança de 11 anos de idade. A polícia foi acionada, a Polícia Militar fez rondas aqui pela região e conseguiu prender esse homem de 41 anos de idade em flagrante. Detalhe, Joelson, no celular dele tinham imagens pornográficas envolvendo crianças. Eu conversei hoje de manhã com o delegado David Sarraf, que vai trazer mais informações sobre essa prisão. Acompanhe. E esse homem, a princípio, estaria se masturbando dentro do carro e mostrando pra menina que estava se masturbando. Com base nisso, nós iniciamos a investigação. Ontem, antes de ontem à noite, conseguimos fazer a identificação, a qualificação dele. Eu já estava preparando as medidas cabíveis, e ontem, perto da hora do almoço, nós fomos comunicados pela Polícia Militar que tinha acabado de correr um registro de um fato semelhante com uma outra criança de 11 anos. Ele confessou aqui? Sim, ele reconheceu os atos dele, ele falou que é uma compulsão dele, que ele não consegue parar com isso. O período máximo que ele ficou sem fazer isso foi 15 dias, e falou que faz cerca de 5 anos que ele pratica tais condutas. Isso mostra o quanto é importante a denúncia, e de instigar as crianças a denunciar. Sim, justamente, e principalmente porque ele falou que pratica tais condutas há cerca de 5 anos. Então, os pais, num diálogo apropriado com a idade da criança, é bom indagar ela se aconteceu alguma coisa diferente, se teve algum adulto que abordou ela na rua de uma maneira diferente, e se tiver notícia disso, procurar a delegacia aqui o quanto antes, que nós temos uma equipe preparada ali, especializada para fazer o atendimento dessa criança. O delegado David Sarraf, responsável pela investigação, trazendo mais informações. Joelson, a audiência de custódia desse homem de 41 anos de idade vai acontecer na tarde de hoje, e o juiz vai decidir se ele vai ou não permanecer preso. Ele vai responder aí por armazenar material pornográfico e pelo assédio às crianças aqui nas proximidades da escola. E aí a pena varia conforme o número de vítimas. Por isso, é importante, se alguém foi vítima desse homem motorista de um Peugeot vermelho, entre em contato com a polícia. Assim, o delegado fez o apelo aí para a população. E a gente vai continuar acompanhando essa situação para ver se ele vai ou não permanecer preso. Agora eu vou conversar, vou aproveitar, vou conversar com a secretária de Educação, Patrícia Líderes. Secretária, aqui na escola estavam todos aflitos, né? Mas essa situação estava sendo acompanhada desde o início, desde que houve a primeira denúncia. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, sem dúvida, né? A educação, ela sempre vai trabalhar com a prevenção. Tão logo que a mãe comunicou à direção da escola, foi chamado todos os profissionais, foi emitido um bilhete a todas as famílias e esse comunicado também auxiliou a segunda vítima, que foi a criança no dia de ontem, né? E é claro, agradecer à Defesa Civil, que estávamos trabalhando em parceria, e tão logo já foi solucionado a princípio o caso, né? E os pais, né? O cuidado de ter nesse trajeto de ida e retorno do horário escolar, por mais que não foi um fato dentro da escola, mas a preocupação hoje, né, cada vez mais, é que a escola está com um número maior de alunos, cada vez mais a população lá vem aumentando, e esse cuidado que as famílias precisam ter. O importante, né, de esclarecer para as crianças, né, é para elas contarem para os professores, para os pais. É, sem dúvida, né, o diálogo é fundamental, como eu digo, a educação vai trabalhar na prevenção, mas a família é fundamental. Todos os dias, conversar com o seu filho, perguntar como foi o dia, se alguém estranho acabou abordando ou não, cada vez mais, independente do bairro, a gente acaba tendo um aumento, né, e é preciso, o diálogo, ele é fundamental com as crianças e suas famílias. Nesse caso, o bilhetinho que foi mandado aí para casa, para os pais, é que fez a diferença. Sem dúvida, esse bilhete que a escola tão logo encaminhou, fez a diferença para a segunda vítima, que já veio, né, procurar ajuda diretamente na escola. Certo, então, secretária, muito obrigada, é, portanto, a orientação da secretária Patrícia Líder, secretária de Educação, aqui em Blumenau, e a gente vai continuar acompanhando a situação. Viu, Joelson, como o diálogo é importante, aquele bilhete, o bilhete tinha ido para os pais, a criança, quando foi abordada, reconheceu na hora que tratava-se daquela situação, e já foi contar para os professores, fez a diferença nessa situação. Detalhe importante, esse homem de 41 anos de idade, é natural do Rio Grande do Sul, morava no bairro Vila Nova, aqui em Blumenau, e segundo informações da polícia, ele disse que não conseguia se conter, que ele fazia isso há pelo menos cinco anos. Então, se alguém foi vítima, faça o apelo novamente, procure a Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança ou Adolescente, aqui na cidade de Blumenau. Recado está dado, né, Joelson? É, isso aí, está certo. Muito obrigado, Danúbia. Pois é. O que que vocêعna, a Ciência de Proteção à Mulher, isso aí,